Essa famosa? É, causa trabalhista, Kátia. Um funcionário que trabalhou com ela durante 25 anos. E por que que tá processando? Tá processando porque nunca teve recolhidos os seus direitos trabalhistas, sabe? FGTS, férias, décimo terceiro... 25 anos? Durante 25 anos. Mas tinha contrato de PJ? Então, na verdade, é o seguinte, né? Ele, essa famosa, ela é uma cantora e geralmente é músico e tudo, né? Aí depende do contrato dele. Ele tá reivindicando isso porque ele trabalhava como funcionário e tudo durante 25 anos. Não, tudo bem, mas trabalhava nos shows, contratado por shows? Ou contratado pra ficar todo dia lá esperando se ela quiser tocar, ele tocar? É, Kátia, não, não era todo dia esperando que ela quiser tocar, exatamente. É, o que a gente sabe é que geralmente é por show que eles contratam os músicos. Era o holding, tá? O que que é holding? Holding é a pessoa que ajuda a levar equipamento do som e tudo, ajuda a montar. Ele é um holding e acabou aí processando a famosa porque trabalhou durante 25 anos. Só que, geralmente... Quem é ela, hein? É, uma bela, uma famosa, a Ivete Sangalo. Ah, Ivete, hein? Mas o processo assim com a Claudinha, agora o processo com a Viveta? Pois é. Tem uma empresa de processos agora? Uma coisa assim? É, e detalhe, né? Geralmente holding, músico, eles ganham por cachê, por show mesmo. Sim, por show. Não é pra você ficar lá à disposição o mês inteiro. É isso. Oito horas por dia, não é? Eles ganham cachê, ah, mas eu tô viajando. Aí tem a diária, que geralmente é assim. Quem paga isso geralmente é o contratante. Então já vem ali o cachê dos músicos, diária, tá tudo incluído ali no cachê da artista, nesse caso. E já se contrata uma empresa, né? É, exatamente. Não é? O contratante contrata uma empresa que oferece os funcionários, não é? Sim, sim. É, exatamente assim. O contratante já paga tudo pra Ivete e a Ivete já... Ó, o seu cachê tá aqui, sua diária tá aqui, porque tem, né, o dia que tá viajando, tudo. É tudo assim, geralmente é assim. Então por que a pessoa tá pedindo isso? Pois é, agora a pessoa tá pedindo... O que ele alega? Ele alega que ele trabalhou durante 25 anos e não teve nenhum direito de trabalhar. Mas trabalhando quantas vezes? De que forma? Ele disse que era o contrato de trabalho. E que ele tem como provar por causa das roupas, camisetas, da banda, do show, que ele tava todos os dias lá. Mas tem contrato de trabalho? Pois é, esse documento não ficou claro, pelo menos. Negócio, pode falar uma coisa? Por isso que a gente tem que fazer a coisa certa. O cabra vem e fala pra você, ah, sabe o que é? Eu não queria trabalhar registrado, porque aí eu ganho um pouco mais se eu não for registrado. Aí você fica com dó e você faz. Tá ferrado lá na frente. Faz o justo, faz o correto. Combinado é. Às vezes você pode falar assim, ah, mas não custa eu ajudar. Depois a gente se lasca. Contrato de pessoa jurídica. Eu não tô falando do caso da Beiveta, desse rapaz, só uma forma geral. Contratou pessoa jurídica, contrata um advogado pra fazer tudo certinho, pra você evitar ter problema no futuro. Isso serve pra qualquer pessoa, não é verdade? Melhor coisa, faz direitinho, né? Infelizmente, hoje em dia a gente não sabe. Não sabe dia de amanhã, às vezes as pessoas, a gente não tá falando especificamente desse caso, Às vezes a pessoa entra numa outra dificuldade, necessidade e acha que... Ah, peraí, mas dificuldade todo mundo já mostrou. Ah, tá errado, mas... Se eu posto dificuldade, eu vou lá e... Ah, vou processar agora, então. E acho que uma forma que não é correta.